Bom dia para vocês, para quem não me conhece, eu sou Israel, sou um dos líderes do Convergência e hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra, por favor, sua Bíblia em João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 17. Eu tenho dois objetivos hoje com essa palavra. O primeiro deles é que a gente continue fazendo o que a gente já está fazendo desde o início do culto, que é contemplar o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é manifesto na pessoa de Cristo Jesus. E esse texto que nós vamos ler, deixa isso muito claro. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que, pela exposição das Escrituras, mais do que você pensar sobre algo que você deva fazer em relação ao texto que nós vamos ler, eu gostaria que você contemplasse a beleza do amor de Deus que existe nesse texto, nas Escrituras. Então, o primeiro objetivo é esse, que a gente consiga fixar os nossos olhos em Jesus e contemplar a beleza desse amor. Acho que nós precisamos muito disso. E como o Rodolfo começou esse culto falando, não tem a ver conosco. O amor de Deus por nós não tem a ver com quem nós somos, tem a ver com quem Deus é. Deus é amor. E é por isso que nós somos afetados pelo amor dEle, porque Ele é amor. Então, não tem a ver com nós sermos merecedores desse amor. Tem a ver com a essência de Deus, com quem Deus é. E o meu segundo objetivo aqui, se a gente conseguir chegar lá, eu quero tratar um pouco sobre a vida de igreja, sobre nosso relacionamento de aliança, ou como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E esse texto fala dessas duas coisas, por isso que eu escolhi ele. Todos conseguiram abrir aí, João capítulo 13? Vamos ler? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegando uma toalha, singiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão, se as praticarem. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e nós queremos pedir agora que o Teu Espírito nos guie no falar e no ouvir da Tua Palavra. Espírito Santo, você é aquele que conhece as profundezas de Deus. Guia-nos agora, Senhor, nesse momento que, enquanto a Tua Palavra seja exposta, nós possamos, de fato, contemplar a glória e a beleza do amor de Deus em Cristo Jesus. Que o nosso coração seja totalmente envolvido pelas Suas afeições, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Bom, no versículo 1, João começa dizendo que Jesus sabia que era a chegada da hora. João, que é o autor desse Evangelho, ele viveu esse momento. Essa é a última ceia de Jesus com seus discípulos antes da crucificação. Eles estavam aqui no cenáculo, o mesmo lugar onde depois o Espírito Santo está derramado sobre eles. E João, que estava presente nesse momento, ele enfatizou a singularidade desse momento. Vejam bem, Jesus sabia que esse era o último momento que ele ia ter com seus discípulos antes da crucificação. Jesus sabia que essa era a última vez que ele ia comer a Páscoa com seus discípulos. Então, esse momento é um momento muito, muito especial. Essas são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da crucificação. E eu queria que você pensasse na importância disso. Porque eu acredito que você concorda comigo que todas as palavras de Jesus são extremamente importantes e nós devemos dar atenção. Agora, quanto mais atenção nós precisamos dar às últimas palavras de Jesus. E, na verdade, as últimas palavras de Jesus incluem o capítulo 14, 15, 16. Mas, pensa sobre a singularidade desse momento. É a primeira coisa que eu queria trazer você para prestar atenção, na singularidade desse momento. Eu não sei se você já viu algum filme quando alguém está prestes a morrer, o quão importantes são as últimas palavras dessa pessoa. Quanta ênfase é dada às últimas palavras de alguém. As últimas palavras de alguém é algo que é muito importante. E aqui são as últimas palavras de Jesus antes da crucificação para os seus discípulos. Então, esse momento é um momento singular e é um momento extremamente importante. Eu fico pensando que Jesus não ensinou muita coisa sobre como fazer igreja. Mas Jesus vai não apenas falar, mas ensinar de forma prática para os seus discípulos como ele gostaria que eles vivessem depois da sua partida. Então, é isso que está na mente de Jesus aqui. Jesus está prestes a morrer, depois ele vai ressuscitar, vai passar 40 dias com os discípulos, e depois ele vai para o céu. E esses 12 discípulos são aqueles em que ele chamou para dar continuidade ao ministério. E qual é a lição que Jesus deixa para esses homens? Jesus não fala muita coisa sobre como fazer igreja, mas ele dá uma lição extremamente importante sobre como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Então, isso é extremamente importante. O versículo 1 também diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E aqui eu quero enfatizar mais uma vez o amor de Deus. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre isso, sobre o fato de Deus ser amor. E como isso muda a nossa realidade quando nós prestamos atenção, de fato, no que isso significa. porque é uma frase que pode perder todo o seu significado, sabe? Dizer, Deus é amor, Jesus te ama. São coisas que, muitas vezes, nós perdemos a admiração por essas palavras. Mas essas palavras são extremamente importantes para nós porque é a base da nossa fé. O amor não é simplesmente um atributo de Deus. O amor é quem Deus é. A Bíblia diz que Deus é amor. E se nós experimentarmos essa realidade, não apenas soubermos dela, mas, de fato, se nós formos envolvidos com essa realidade de que Deus é amor, nós vamos viver a nossa jornada de uma maneira muito diferente. Nós não seremos mais tão afetados pelas coisas negativas se nós compreendermos. E eu não me sinto nem um pouco capaz de expressar isso, mas eu gostaria que o Senhor me ajudasse a partir das minhas palavras que a gente pudesse contemplar essa beleza do amor de Deus. Irmãos, eu acredito que uma das coisas mais importantes para nós como igreja nesses dias é nós nos admirarmos de novo pelo Senhor. Provavelmente, eu não vou falar nada aqui hoje que você não saiba, mas não tem a ver com você saber, tem a ver o quanto você é afetado pela realidade da Palavra de Deus. O que eu vou fazer é simplesmente pregar o Evangelho que você já ouviu tantas e tantas vezes. Mas a questão é que nós não podemos perder o assombro, a admiração, o espanto que é o Evangelho. Ele é escandaloso, Ele é constrangedor, Ele nos ofende e para que o Evangelho esteja vivo nós precisamos de ter esse coração sensível a perceber e sermos constrangidos com saber como um Deus tão grande e poderoso que nós cantamos e proclamamos aqui hoje que fez grandes coisas, Ele é tão grande e ao mesmo tempo tão pessoal como o fim do salmo que o CJ falou aqui fala que põe pão na mesa. Ele é grande mas Ele é pessoal. Ele é grande mas Ele está perto de mim e de você. Ele é grande mas Ele me ama e Ele te ama. Isso é maravilhoso. Então, Deus é amor. Essa é a base da nossa fé. Isso nos diferencia de todas as outras religiões. Deus é uma comunidade eterna de amor. Desde a eternidade Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos em um relacionamento de amor. Essa é a essência de quem Deus é. Esse é o Deus que nós viemos cultuar aqui nessa manhã. Um Deus que é amor. Um Deus que é amor em essência. E a criação é o fruto do transbordar desse amor de Deus. É tanto amor entre o Pai e o Filho e o Espírito que o Pai decidiu criar todas as coisas para dar de presente ao seu Filho. Então, a criação ela é um ato do amor de Deus. Não só a criação é um ato do amor de Deus mas você é fruto do amor de Deus. Porque é algo que eu percebo talvez nós não vamos ter dificuldade em pensar que Deus criou todas as coisas para a sua glória e como consequência o transbordar do seu amor. mas você acredita numa perspectiva pessoal do amor de Deus? Você acredita que Ele ama você? O quanto você já foi afetado pela realidade do amor de Deus pessoal por você? O Salmo 139 nos fala disso. Ele não só amou o mundo Ele amou você. Ele pensou em você. Ele escreveu num livro todos os dias da sua vida. Deus te ama. você pode pensar um pouco sobre isso você pode refletir um pouco sobre isso o quanto você é amado por Deus que Ele te ama. Esse amor irmãos ele não é só bom ele é belo e isso é algo que eu tenho pensado muito nesses últimos dias sabe? Eu acredito que a gente perdeu um pouco da capacidade de admirar as coisas a gente vive uma vida muito corrida e a gente não percebe a beleza que existe e se Deus criou coisas tão belas quanto mais belo Ele é e quanto tempo nós gastamos pensando sobre a beleza de Deus nós precisamos ser cativados de novo pela beleza do Senhor Ele não é só bom Ele é belo a santidade dEle não é só algo moral tem a ver com beleza a Bíblia usa essa expressão a beleza da santidade de Deus e eu acredito que nós precisamos gastar tempo nessa disciplina da contemplação para que o nosso coração seja aquecido e cativado de novo pela beleza que existe em Deus Deus é belo o amor dEle por mim e por você é belo e nós precisamos ser fascinados por isso porque é isso que vai atrair o nosso coração a Ele é isso que vai fazer com que as outras coisas percam o sentido percam o valor e percam a beleza quando nós gastarmos tempo contemplando a beleza de Deus e a questão é que o amor de Deus ele é manifesto em Jesus o amor de Deus não é algo abstrato o amor de Deus não é só um amor de palavras o amor de Deus foi manifesto em Jesus e se você quer contemplar o amor de Deus olhe para a cruz como nós cantamos hoje maravilhosa cruz se você tem dúvidas acerca do amor de Deus por você é só você olhar para a cruz de Jesus existe um fato na história que prova o amor de Deus quando você é atacado na sua mente com mentiras você precisa se lembrar da cruz você precisa se lembrar do evangelho você precisa se lembrar do verbo que se fez carne e morreu numa cruz por mim e por você essa é a maior expressão do amor de Deus Jesus nós precisamos voltar os nossos olhos para a cruz nós precisamos contemplar a cruz de Cristo como eu disse nós não podemos perder o assombro do que isso significa do que isso é nós precisamos deixar a nossa mente ser ofendida e escandalizada com a cruz de Cristo Deus homem pendurado nu num madeiro por mim e por você o versículo 1 diz que ele tendo amado os seus ele amou-os até o fim até o fim significa que ele amou até a perfeição ele amou seus discípulos com amor perfeito Jesus está nos ensinando sobre perseverança no amor pensa comigo Jesus sabia e ele deixa João deixa isso claro no texto Jesus sabia que Judas ia traí-lo daqui a algumas horas Jesus sabia que Pedro ia negá-lo daqui a pouco Jesus sabia que Tomé ia duvidar de que ele havia ressuscitado não não só Tomé porque se nós lermos os evangelhos todos eles duvidaram do relato das mulheres Jesus sabia de tudo isso Jesus sabia que daqui a pouco todos os seus discípulos iriam fugir e abandoná-lo sozinho Jesus sabia que no Getsemane todos eles iriam dormir e não iam vigiar com ele Jesus sabia de tudo isso mas o texto diz que tendo amado Jesus os amou até o fim Jesus não não tinha problema com os discípulos Jesus não considerou essas coisas mas Jesus amou-os com amor perfeito Jesus amou-os até o fim Jesus perseverou com esses homens até o fim o amor de Jesus não mudou por causa das circunstâncias o amor de Jesus não mudou pelo tempo o amor de Jesus não mudou pelas fraquezas ou pelas falhas ou pelos defeitos dos discípulos e sabe o que isso significa? o amor de Deus por mim e por você é imutável o amor de Deus por nós não muda apesar das nossas falhas apesar das nossas fraquezas apesar de que nós o amamos com amor frágil ele continua nos amando o amor dele não muda o amor dele é imutável o amor dele não depende de nós o amor de Deus é um amor que vai até o fim é um amor que persevera esse é o amor de Deus eu não sei como você encara isso nós gostamos de falar isso o amor de Jesus por você não diminui quando você deixa de fazer o devocional o amor de Jesus por você não diminui quando você não está com a leitura bíblica em dia o amor de Deus por você não diminui quando você está mal humorado o amor de Deus por você não diminui independente das circunstâncias agora eu não sei para você mas para mim isso é ofensivo isso é escandaloso mas esse é o amor de Deus e muitas vezes eu considero que é difícil ouvir isso porque pessoas com a mente religiosa vão achar que isso tem a ver com graça barata como assim pessoas religiosas que acham que pode alcançar o amor de Deus pelos próprios méritos vão se escandalizar com uma mensagem dessa porque acham que isso é uma pregação que está falando de graça barata eu digo para você não é e nós não podemos deixar essa heresia roubar a verdade do evangelho o evangelho é um escândalo o evangelho é um escândalo o evangelho é uma ofensa para as nossas mentes e eu não tenho medo de falar sobre isso sabe por quê porque alguém que experimentou de fato o amor de Deus a Bíblia diz não peca quem conheceu a Deus não peca se você experimentou a Deus de verdade você não vai viver uma vida de libertinagem se você teve um encontro com esse amor de verdade o seu coração só vai querer uma coisa corresponder com esse amor então eu não tenho medo de falar sobre o escândalo do evangelho sobre o escândalo do amor de Deus e eu não quero diminuir esse amor eu não quero diminuir esse amor para que caiba na minha mente eu quero que ele me ofenda dia após dia porque se eu experimentei esse amor de fato isso não vai me afastar de Deus isso vai me atrair cada vez mais a ele porque com cordas de amor ele me prendeu e me atraiu a questão é que nós não podemos deixar de pregar sobre o amor de Deus nós não podemos deixar de falar sobre isso porque é isso que muda a nossa vida é só quando nós o amamos de verdade que quando nós compreendemos o amor dele que nós vamos amá-lo de verdade o nosso maior objetivo é cumprir o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo nosso coração mas isso só é possível quando nós compreendemos o quanto ele nos amou então nós não podemos deixar de falar sobre isso e o amor de Deus não é um amor segundo as nossas concepções o amor de Deus é o amor que está descrito em 1 Coríntios 13 o amor de Deus não é um amor que nos deixa viver a nossa vida do nosso jeito não a Bíblia diz que o Pai corrige o filho que ama então eu estou seguro nisso se de fato eu sou amado por Deus ele vai me corrigir ele vai me repreender ele vai me trazer de volta ele não vai me deixar como eu estou ele vai me transformar é o amor de Deus que nos capacita a sermos transformados ele morreu numa cruz para que eu e você fôssemos transformados a imagem do filho de Deus esse é o nosso alvo aqueles que foram atingidos pelo amor de Deus estão indo nessa direção estão sendo transformados dia após dia de glória em glória a medida que contemplam eles estão sendo transformados a imagem do filho então está tudo bem não preciso me preocupar com essas coisas a questão é que essa medida de amor que ama até o fim que persevera nos relacionamentos é a medida de amor se tornou padrão para nós é isso que está lá no versículo 34 amem uns aos outros como eu vos amei então Jesus está aqui mostrando para os seus discípulos no no versículo 3 diz que Jesus sabia que era chegada a hora na verdade isso no versículo 1 mas ele no versículo 3 diz que ele sabia que o pai tinha confiado tudo em suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e que ele voltava para Deus ou seja o pai Jesus sabia que o pai tinha confiado tudo em suas mãos Jesus sabia que aquele momento era o ápice da história de Deus com os homens Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo para aquele momento momento da crucificação Jesus sabia que o que ele ia fazer ia mudar o curso da história Jesus sabia que aquele era o ápice do plano que começou ou que foi revelado lá em Gênesis 3 15 acerca do descendente Jesus sabia que era para esse momento que ele viria Jesus sabia que a sua obediência ao pai se entregando na cruz mudaria tudo e que tudo dependia dele Jesus sabia também que ele tinha vindo de Deus e que voltava para Deus então Jesus estava plenamente ciente de qual era sua origem ele veio do pai e ele sabia qual era o seu destino ele sabia que ele estava voltando para o pai Jesus estava olhando tanto para eternidade passada quanto para eternidade futura Jesus estava nesse momento lembrando da glória que ele tinha com o pai e em João 17 a oração de Jesus ele deixa isso muito claro ele estava lembrando da glória que ele tinha com o pai e ele também estava lembrando da glória maior que ele teria depois de se entregar na cruz e ressuscitar Jesus estava lembrando do fruto do seu penoso trabalho ele sabia que aquele era um momento de dor que aquele era um momento de sofrimento que aquele era um momento de morte mas ele tinha uma alegria proposta Jesus sabia também que ele tinha autoridade sobre todas as coisas como diz Mateus 28 nos céus e na terra ele tinha autoridade como Deus porque ele era o verbo encarnado ele tinha autoridade como homem porque ele foi o único homem que viveu uma vida perfeita e ele tinha autoridade como Messias porque a Bíblia diz que ele foi aprovado pelas suas obras então ele sabia que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra Jesus também sabia qual era a sua identidade ele sabia que ele era o filho amado do pai a voz que ele ouviu lá no início do seu ministério antes de fazer qualquer coisa no momento do seu batismo o céu se abriu e ele ouviu você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Jesus sabia que ele era o herdeiro de todas as coisas que o pai fez tudo por ele que tudo foi criado por meio dele e para ele Jesus estava plenamente consciente de quem ele era e ele estava seguro daquilo que ele estava fazendo e tendo essa consciência então Jesus faz algo versículo 4 e 5 levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima pegou uma toalha singiu-se com ela em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido o que Jesus faz aqui é algo inesperado e eu quero que você não se esqueça que ele está fazendo isso tendo ciência de quem ele era de qual era a hora que ele era o filho amado do pai que tudo pertencia a ele ele estava ciente disso e ciente disso ele faz algo que é inesperado para os discípulos o que Jesus faz aqui era o trabalho do escravo mais baixo de uma casa naquele tempo as ruas eram empoeiradas e quando as pessoas recebiam uma visita então o escravo menor da casa era colocado para lavar os pés daqueles que estavam chegando na casa e Jesus então faz esse que é o trabalho mais baixo de um escravo mais baixo e isso surpreende os discípulos sabe porque que eu sei que isso surpreende os discípulos porque em Lucas 9 46 os discípulos estão em uma discussão e eles estão discutindo quem era o maior entre eles em Mateus 20 20 a mãe de Tiago e João perguntam para Jesus se os seus filhos poderiam se assentar um à direita e o outro à esquerda no seu reino então a mentalidade dos discípulos e o pensamento dos discípulos era quem é o maior entre nós então quando Jesus se inclina levanta da mesa e pega uma toalha e vai lavar os pés deles isso surpreende a todos eles porque eles sabiam que quem deveria fazer isso era o menor mas aquele que é o Senhor e Mestre faz isso essa atitude surpreende os discípulos talvez eles estavam discutindo quem é que vai lavar nossos pés talvez eles voltaram aquela discussão quem é o maior se a gente descobrir quem é o maior a gente descobre também quem é o menor e quem vai lavar os nossos pés mas nesse texto nós vemos quatro ações de Jesus que eu queria fazer mostrar para você porque para mim esse texto de João 13 ele traça um paralelo com Filipenses 2 Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui sobre serviço sobre humildade e Filipenses 2 Paulo está dizendo tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus então se nós olharmos as ações de Jesus quatro ações de Jesus aqui em João 13 nós vamos ver que isso traça um paralelo muito claro com Filipenses 2 bom Jesus fez o que? Ele levantou-se da ceia ele tirou a vestimenta de cima ele singiu-se com a toalha e ele lavou os pés dos discípulos se a gente colocar esse texto junto com Filipenses 2 o fato de Jesus ter levantado da ceia está relacionado com o que Filipenses diz não considerou ser igual a Deus algo a que devesse se apegar Jesus estava ocupando o seu lugar à mesa o seu lugar de mestre senhor mas ele se levantou desse lugar ele não considerou ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar ele saiu dessa posição em segundo lugar Jesus tirou a vestimenta de cima ou seja ele se esvaziou Jesus singiu-se com a toalha o que um servo faz ele assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos seres humanos ele lavou por fim os pés dos seus discípulos e Filipenses diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz e pela sua morte na cruz ele nos lavou dos nossos pecados então o ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos Jesus estava ilustrando para os seus discípulos e mostrando para os seus discípulos aquilo que ele ia fazer na cruz Jesus estava com esse ato de lavar os pés dos seus discípulos ele estava apontando para a cruz para a obra da cruz e essa atitude de Jesus ela fala de humildade de serviço e edificação Jesus foi exposto a humilhação é o que Filipenses 2 nos diz ele não fugiu da humilhação ele orou ao pai se possível passa de mim esse cálice mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha ele não fugiu dessa hora ele amou seus discípulos até o fim entregando a sua vida na cruz por eles e por nós também os olhos de Jesus estavam na recompensa porque Filipenses 2 diz que porque ele fez isso o pai o exaltou e lhe deu nome sobre todo nome e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o senhor então ele não se humilhou porque ele gosta de estar humilhado ou de sofrimento o sofrimento que nós enfrentamos na vida não tem a ver com gostarmos de sofrimento mas é porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós eterno peso de glória nós nos submetemos ao sofrimento porque existe uma recompensa eterna os nossos olhos estão na eternidade a atitude de Jesus também fala sobre serviço ele assumiu a forma de um escravo mesmo sendo mestre senhor como ele vai dizer no versículo lá embaixo vocês me chamam mestre senhor e eu sou ou seja Jesus sabia quem ele era mas mesmo assim ele não se privou de servir quantas vezes nós não queremos servir porque nós nos apegamos aos nossos títulos às nossas posições ao status a quem nós achamos que somos e por isso nós não queremos servir mas Jesus sendo mestre senhor ele não se importou em servir o livro de Marcos o evangelho de Marcos vem para mostrar Jesus como um servo e lá em Marcos 10.45 o próprio Jesus diz o filho do homem não veio para ser servido mas para servir Jesus também fez isso pela edificação da sua igreja é o que nós vemos em Efésios 5 do 25 ao 27 maridos cada um de vocês ame sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga nem coisa semelhante porém santa e sem defeito então Jesus nos lavou com seu sangue ele limpou a sujeira do pecado que havia em mim e em você aleluia por causa do seu amor ele se entregou para nos purificar esse é o evangelho essa é a boa nova essa é a boa notícia que nos permite reunirmos aqui nesse domingo de manhã e levantarmos as nossas mãos sem culpas porque ele foi propício a nós o seu sacrifício foi suficiente e perfeito aleluia aleluia e agora e agora eu quero então passar para a segunda parte porque é maravilhoso pensar no que Jesus fez por nós mas só que ele nos dá um novo mandamento no versículo 34 ele diz assim eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei que também vocês amem uns aos outros nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns pelos outros irmãos esse mandamento ele na verdade não é novo esse mandamento de amar uns aos outros está lá em Levítico 19 18 diz assim ame o seu próximo como você ama a si mesmo eu sou o senhor então o novo aqui não é o mandamento de amar o próximo o novo aqui é a base do mandamento porque Jesus diz amem uns aos outros como eu os amei na lei ele disse ame o próximo como a você mesmo porque eu sou o senhor agora Jesus está dizendo amem uns aos outros como eu os amei então o que muda nesse novo mandamento de Jesus é a base do mandamento na lei a base do mandamento é eu sou o senhor e por isso eu estou dizendo amem uns aos outros mas aqui Jesus está dizendo eu os amei por isso amem uns aos outros Jesus então ele é o exemplo do amor o padrão o referencial de como nós devemos amar uns aos outros 1 João 3 16 diz nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos então todos aqueles que foram afetados por esse amor de Deus todos aqueles que se renderam a esse amor de Deus agora são chamados a amar uns aos outros com esse mesmo amor com que foram amados esse amor assim como esse amor transbordou em Deus que eu não consigo entender como um Deus que não tem limites pode ter um amor que transborda mas ele transbordou em Deus e nos atingiu a mesma coisa nós precisamos ser cheios a ponto de transbordar esse amor uns pelos outros esse é o chamado de Jesus para nós o Asher diz no livro relacionamento de aliança capítulo 5 ele diz assim o exemplo de Jesus de dar a vida pela humanidade deve ser o referencial para todas as nossas interações com outras pessoas seu ato de dar a própria vida deveria ser imitado de alguma forma em tudo que fazemos que afeta outra pessoa cada uma de nossas ações deveria refletir um aspecto de seu grande ato de amor nós passamos o ano todo passado estudando sobre esse livro e eu não sei qual foi a sua experiência mas eu cresci muito estudando sobre isso e o fato é que o amor de Deus ele se desenvolve por meio de aliança o amor de Deus não é um amor de palavras o amor de Deus funciona na base e na prática de aliança quando nós olhamos para a bíblia que nós temos aqui ela é dividida em dois testamentos em duas alianças então o amor de Jesus é um amor que faz alianças e pactos nós temos no CPP uma matéria que são as sete alianças que Deus fez com o homem o amor de Deus não é só de palavras ele se relaciona por meio de aliança e os nossos relacionamentos uns com os outros também precisam ser regidos por aliança vamos voltar ao texto agora no versículo 12 Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos vocês compreenderam o que eu fiz e a resposta é óbvia não eles não compreenderam o próprio Jesus diz no versículo 7 que Pedro não estava compreendendo mas que depois ele iria compreender então os discípulos não estavam compreendendo o que Jesus estava falando e no versículo 13 Jesus diz vocês me chamam de mestre de senhor e fazem bem porque eu sou Jesus sabe que ele é mestre senhor e ele não nega isso agora a nossa dificuldade em servir é porque nós ligamos o serviço a nossa identidade e nós vimos muito claro que Jesus não tem problema com isso porque ele sabe que ele é o filho amado de Deus ele sabe quem ele é em Deus que ele é o filho amado do pai ele sabe que ele é mestre e senhor e ele não tem dificuldade com isso mas nós temos você quer um exemplo com isso quando você conhece uma pessoa uma das primeiras perguntas que você faz para ela é qual é a profissão dela é com que ela trabalha e a partir dessa resposta você vai dar valor importância a essa pessoa ou não nós ligamos a nossa identidade aquilo que nós fazemos e essa é a grande questão que nos atrapalha de servirmos uns aos outros nós precisamos compreender que a nossa identidade é filho amado do pai e quando nós compreendemos isso nós não temos problema em servir seja aonde for por isso nós precisamos ter a verdade do amor de Deus enraizada em nossos corações por isso nós precisamos estar firmados em quem nós somos em Deus e sabe porque isso é importante irmãos porque nós fomos chamados para servir sim nós vamos servir nós temos uma missão a cumprir só que nós não podemos confundir as coisas quem nós somos em Deus e aquilo que nós estamos fazendo na missão de Deus são duas coisas diferentes nós não podemos confundir isso e a questão é que quando nós não temos essa realidade clara de que nós somos filho amado de Deus e ponto final e nada muda isso quando nós não temos isso surgem duas coisas no nosso coração quando nós estamos servindo pode surgir no seu coração um sentimento de inferioridade quando você é chamado para fazer algo aparentemente simples mas também pode surgir no seu coração um sentimento de orgulho quando você é chamado para fazer algo aparentemente grande e eu acredito que essas são duas coisas que Jesus quer nos limpar Jesus quer firmar nossa identidade nele e ele quer nos fazer prontos para servirmos seja onde for seja como for como igreja nós enfatizamos a igreja caseira nós somos uma igreja caseira para você que está chegando agora eu gostaria que você compreendesse isso nós não somos simplesmente uma igreja que se reúne nas casas nós somos uma igreja caseira a nossa ênfase principal é na mesa do senhor essa reunião aqui não é a nossa reunião mais importante como comunidade a reunião caseira é a nossa reunião mais importante como comunidade porque essa reunião aqui ela tem a ver com serviço o que nós estamos fazendo aqui é um serviço é um culto a Deus eu e você viemos aqui para cultuar para servir isso aqui tem a ver com serviço mas aquela reunião tem a ver com nos assentarmos todos ao redor da mesa então o mais importante para nós do convergência é a mesa não é essa plataforma e eu queria que você compreendesse isso nós enfatizamos a mesa aquele é o lugar mais alto onde nós podemos estar na mesa de Jesus sabe porquê porque lá nós não temos serviço lá nós somos simplesmente irmãos conservos uns dos outros todos assentados numa mesma posição e Cristo centralizado aqui é um lugar de serviço mas lá é um lugar onde somos todos filhos do pai que é nosso aquele é o lugar mais importante agora irmãos eu preciso dizer algo nós fomos chamados para servir entende nós fomos chamados para servir Jesus tem uma missão para sua igreja Jesus deixou uma missão para esses doze homens 11 que ele lavou os pés Jesus queria que esses homens fossem esperassem em Jerusalém até serem revestidos de poder recebessem a promessa do Espírito e então serem testemunhas e esses homens cumpriram essa missão e por causa da fidelidade desses homens o evangelho atravessou os séculos atravessou gerações atravessou os confins da terra e chegou até nós aqui hoje e nós somos chamados a dar continuidade nós somos chamados a sermos testemunhas e a questão é que enquanto na mesa nós somos todos iguais no serviço nós realmente temos funções diferentes entende e é aqui que brota ofensa orgulho sentimento de inferioridade inveja é nesse lugar só que isso acontece com pessoas que não estão firmadas no amor de Deus por isso nós não podemos tirar os nossos olhos disso todos os dias constantemente nós precisamos lembrar que nós somos filhos amados de Deus sabe porque irmãos porque algumas pessoas vão servir nos bastidores e algumas pessoas vão servir na plataforma e Deus não tem problema com isso sabia e eu e você também precisamos estar prontos para servir seja em um seja em outro muitos de nós vão fazer coisas grandiosas irmãos quando nós recebermos a promessa do espírito do avivamento muitos de nós vamos operar em milagres e sinais grandiosos muitos de nós vamos impactar multidões com aquilo que Deus vai fazer e Deus não tem problema com isso no sermão do monte ele fala que não tem como esconder uma cidade sobre o monte nós vamos ser colocados em lugares altos sim agora porque que muitos homens que ocuparam essa posição caíram porque eles fixaram as suas raízes no serviço e nós não podemos fixar as nossas raízes nesse lugar então o que vai nos manter de pé o que vai nos impedir de cair quando o poder de Deus vir sobre nós o que vai nos impedir de não nos corrompermos sabe o que que é nós irmos e servirmos e fazermos coisas grandiosas mas depois a gente voltar e se assentar de novo a mesa e ser só mais um irmão Jesus precisa disso ele quer isso ele quer uma igreja que pode ser revestida de poder mas que não vai se corromper com esse poder que não vai roubar a glória que é só dele ele quer sim te dar poder ele quer sim te fazer coisas grandiosas através da sua vida mas ele quer que você tenha esse coração e essa humildade de dizer eu sou apenas um filho de Deus não importa lá é para a glória dele mas eu sei quem eu sou nele a minha identidade não está firmada naquilo que eu faço a minha identidade está firmada no fato de eu ser o filho amado do pai essa é a igreja dos últimos dias Jesus está nos convidando a fazer parte dela quando nós estivermos com os nossos olhos fixos nisso nós não vamos ter problema em receber a promessa de Deus sobre nós porque nós não vamos nos corromper com ela ao mesmo tempo que nós vamos ter o sentimento de considerar o outro superior a nós mesmos e quando nós estivermos servindo nos bastidores isso não vai gerar em nós sentimento de inferioridade sentimento de não pertencimento ou qualquer outra coisa do tipo que te afeta você vai fazer com alegria eu vou fazer com alegria porque isso não importa o que importa é que depois eu volto para a mesa e eu participo da comunhão com os meus irmãos nos versículos 14 e 15 Jesus diz ora se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês também vocês devem lavar os pés uns dos outros porque eu lhes dei o exemplo para que como eu fiz vocês façam também irmão já faz alguns anos que eu estou meditando nesse texto e existem duas dificuldades aqui e todos nós que estamos aqui nesse salão somos pegos em uma delas a primeira dificuldade é lavar os pés uns dos outros servir é difícil fala a verdade é difícil eu quero que você pense comigo se alguém trouxesse uma bacia aqui agora e pedisse para você de verdade assim literalmente lavar os pés de qualquer pessoa aqui nesse salão você ia se sentir constrangido mas tem algumas pessoas que não tem dificuldade com isso tudo bem não eu faço não tenho problema com isso mas e se entrasse uma bacia aqui agora e eu fosse até você e dissesse que eu ia lavar os seus pés agora eu acho que você ia ficar constrangido eu acho que você ia pensar será que eu estou com a meia furada nossa e o chulé como é que então irmãos a verdade é que nós temos dificuldade de lavar os pés alguns tem mais dificuldade de lavar os pés outros tem mais dificuldade de deixar que lavem os seus pés onde você se encaixa muitos tem dificuldade de servir mas muitos tem dificuldade de ser servidos ou seja cadê os pedros meu pé não senhor a questão é que se eu Jesus diz para Pedro se eu não lavo seu pé você não tem parte comigo gente e aqui cá para nós eu acredito que todos estavam pensando isso mas é que Pedro é o corajoso os outros não tem muita coragem é Pedro que tem coragem de falar mas eu acredito que todos eles estavam pensando a mesma coisa que Pedro ou seja ambas as situações são constrangedoras mas Jesus diz para nós fazermos isso então tocar o pé do irmão é invasivo não sei para você mas para mim é e para Esther também eu sei que é gente e pensa que quando a gente faz lava pés hoje está todo mundo com o pezinho limpinho bonitinho não é igual era que não né que eles estavam realmente com o pé empoeirado pisaram não sei em que na estrada né chega lá sabe aquela sujeirinha no meio do dedo assim então é chato gente é constrangedor é difícil até falar aqui imagina fazer oh oh irmãos Jesus Jesus está nos chamando para fazer isso para lavar os pés uns dos outros para não termos problema com isso vamos voltar no diálogo de Jesus com Pedro Pedro não estava entendendo o que Jesus estava fazendo Pedro não estava entendendo que aquilo ali estava apontando para a obra da cruz e Jesus fala se eu não lavar você não tem parte comigo a menos que uma pessoa seja purificada do pecado pela obra da cruz essa pessoa não tem parte com Jesus só aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus derramado na cruz tem parte com ele Jesus não lavou os pés da multidão Jesus lavou os pés dos seus discípulos Jesus fala no versículo 10 que precisava lavar apenas os pés dos discípulos afinal de contas eles provavelmente tinham tomado banho em casa eles estavam limpos Jesus fala vocês estão limpos quem já está limpo não precisa tomar outro banho precisa apenas lavar os pés e aqui entra um detalhe porque se você já está limpo e estar limpo fala da obra de Cristo mas eles mesmo estando limpos eles andaram por uma estrada empoeirada que sujou apenas os pés então o que Jesus está dizendo para Pedro eu lavei vocês com a palavra eu lavei vocês com seu sangue eu tornei vocês mais alvos que a neve mas nessa jornada enquanto vocês ainda estão nesse mundo vão ter algumas sujeirinhas que mesmo que você tenha lavado o seu pezinho com todo cuidado do mundo na hora que você andar vai ter uma sujeirinha que vai agarrar no seu pé e aí Jesus está dizendo que é responsabilidade nossa uns com os outros ou seja isso fala da obra de santificação que é feita pelo Senhor mas ele nos chama para sermos participantes da santificação uns dos outros ele nos chama para cooperar com a santificação uns dos outros enquanto nós estivermos na carne irmãos nós vamos lutar contra o pecado mas não é uma luta que nós lutamos sozinhos nós temos uns aos outros e eu não quero me prolongar mais eu não vou entrar na parte prática de como a gente faz isso de edificação de consolo de confronto de Mateus 18 a gente vai falar disso na semana que vem eu não vou entrar na prática disso mas eu queria que você entendesse que esse é um valor muito importante para nós como comunidade os relacionamentos de aliança uns com os outros responsabilidade que nós temos uns com os outros então o que eu quero dizer para você meu amado irmão é lave os pés dos seus irmãos se você está vendo que tem uma sujeirinha por menor que ela seja ame o seu irmão como Jesus te amou e lave os pés dele vai ser constrangedor vai ser difícil mas faça isso coopere com seu irmão o objetivo é ganhar o mais limpo mais santo e provavelmente você está vendo uma sujeira que ele não está vendo então você tem a responsabilidade de mostrar para ele isso é uma atitude de amor mas também eu quero exortar você meu amado irmão a deixar que lavem os seus pés quando alguém vier tocar no seu pé vai ser constrangedor você vai se sentir invadido na sua privacidade mas deixe que o seu irmão faça isso irmãos como igreja é isso que nós queremos é isso que nós queremos é isso que nós almejamos deixe que lavem os seus pés não seja como Pedro se submeta a isso nós queremos viver isso como igreja esse é o ensinamento que Jesus considerou importante dar aos seus discípulos no último momento junto com eles antes da crucificação então isso é de extrema importância para nós hoje e para concluir versículo 17 diz assim se vocês sabem essas coisas bem aventurados serão se as praticarem você quer experimentar uma vida de felicidade você quer ser alguém bem aventurado então se entregue a esse relacionamento de aliança com Jesus e em consequência com a sua igreja porque não tem como você servir a Deus sozinho Deus é comunidade essa é a base da nossa fé esse é o nosso Deus somos chamados para viver o evangelho em comunidade uns com os outros amando uns aos outros mas a gente só consegue atingir isso à medida que nós percebemos o quão amado nós fomos o quão perdoado nós fomos quando nós compreendermos isso nós vamos conseguir viver essa realidade amém queria que você se colocasse de pé amém Obrigado.